Como você falou, o Samuel Moreira, ele manteve a mulher com 15, mas aumentou o homem para 20 anos de contribuição. Qual é o problema? Tem muita gente que trabalha, mas não contribui, porque trabalha como doméstica, trabalha em casa, outros fazem bico, outro trabalha por conta própria, não deposita na Previdência. Então, quando o cara chega aos 60 anos, 55, 60 anos, é que ele vai olhar, bom, quantos anos eu já contribuí? Aí você descobre que você não tem nem 15, muito menos 20 anos. E aí, qual é o problema? Você já está com uma certa idade que você não consegue mais completar aqueles anos que faltam para se aposentar. Então, muita gente não vai se aposentar. Depois, ele muda a regra da aposentadoria, bota a idade mínima. Hoje em dia, a pessoa pode se aposentar aos 35 anos de contribuição, homem e 30 anos a mulher. Ele coloca a idade mínima, 65 anos o homem, 62 a mulher. Então, se o cara começou a trabalhar com 15 anos na vida, ele vai ter que trabalhar até os 65 anos. O outro que começou a trabalhar com 25, que o pai tinha mais dinheiro para ele estudar, esse só vai se aposentar aos 65 também. Só que ele trabalhou 10 anos a menos do que aquele que a família não tinha condição de sustentar. Então, é profundamente injusta essa regra. Terceira coisa, ele muda o cálculo do valor da aposentadoria. Hoje, como é que você faz para calcular quando é que você vai ganhar de aposentadoria? Você pega todos os salários da tua vida que você contribuiu, tira os menores salários e calcula a média. Por que que tira os menores? Porque quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar de ajudante, de auxiliar, de estagiário. Ninguém começa a trabalhar ganhando bem. Todo mundo começa a trabalhar lá embaixo, certo? Então, o que que acontece? Eles agora querem considerar, não os melhores salários, mas todos, desde que você começou na vida a trabalhar. Aí o que acontece? A média vai baixar. Então, o valor da sua aposentadoria vai diminuir. Segunda coisa, calculou o valor da sua aposentadoria. Você, para receber integralmente esse valor, você precisa ter 40 anos de contribuição. 40! Cada ano a menos, você perde 2% do valor. Então, por exemplo, se o camarada se aposentou, tem 30 anos de contribuição, ele perdeu 10, 10 vezes 2%, 20% a menos no valor da aposentadoria. Então, ele também diminui o valor da aposentadoria. Terceira coisa, ele faz com que as pessoas, mesmo os aposentados, também, que acham que tem muito aposentado que falar, mas eu já estou aposentado, não vai diminuir a minha aposentadoria. A sua não vai mesmo. Só que o que o cristão propõe? Que a pensão... O que que é a pensão? A pensão é quando tem um casal, o marido morre, a esposa recebe pensão. Se a mulher for aposentada e morrer, o marido fica com a pensão. É assim que funciona. E você recebe o mesmo valor da aposentadoria. Então, se o marido ganhava 1.500 de aposentadoria, a mulher vai receber 1.500 de pensão. O que que eles estão propondo? Que essa pensão, em vez de ser 100%, fique 60%. Então, você não vai mais receber o valor inteiro. Você vai receber 60% do valor da aposentadoria. E se a mulher for aposentada e tiver a pensão do marido, ela vai ter que escolher se ela quer ficar com a pensão ou com a aposentadoria dela. Não vai poder ficar com os dois. Está entendendo? Está entendendo como é que é? Então, gente, nós estamos numa briga contra essa reforma da previdência. É isso aí. Obrigado.